Olá, salvações a todos. Bem, dando sequência aos exercícios prescritos como orientação domiciliar para o paciente, agora vou dar a entrada para os exercícios de fortalecimento muscular. A gente vai começar com um nível de intensidade mais baixo, progredindo com um de maior intensidade. Você só vai progredir com esses exercícios se não tiver realmente dor nenhuma, você tiver uma pressão específica na coluna, ok? Isso não gerará um sintoma para você. Vai ficar de quatro apoios. Isso, então paciente com quatro apoios, só que aqui a gente tem uma flexão dos membros inferiores, tá? Não sempre os membros inferiores estendidos. A gente vai começar, vou colocar esse bastão só para você entender de um alinhamento, ó. Isso. Ah, não quero que você passe mais pressa do que você está fazendo, mas tem um alinhamento. Do jeito que você está, você vai esticar só o braço para frente, ó. Ótimo. Não teve alinhamento, vai se tentar uns 10 segundos que são maiores. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 segundos. Baixou. Troca o ponto embalagem. O ponto embalagem. O ponto embalagem. O alto embalagem. O alto embalagem. O alto embalagem. O alto embalagem. Leve de tensa, então. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Nesse exercício eu quero que você cola o seu umbigo na coluna, abaixou, trocou com o outro. É um exercício de fortalecimento da musculatura do corpo e também dos músculos ali, paravertebrais, musculatura de glúteo, ok? Os pélvicos trotentéricos, pode baixar. Então, é um exercício simples, o exercício está ficando fácil, perna direita. Então, a gente começa a ter uma variação, braço esquerdo para frente, perna direita. Ótimo, aqui já deu intensidade maior. Sustentou lá dez segundos, o exercício já cruzado agora, baixou, e contra lateral. Braço direito, perna esquerda. Ótimo, com essa perna. Aí, e sustenta. Lembrando sempre do abdômen para o bico lá e direcção da coluna, baixou. Agora, eu quero você com apoio sobre os antigaços e apoio na punta dos pés. Tem um pouco mais para cima? Aí. Então, já no exercício de prancha, estica só o braço direito para frente. Aí, sustentando aproximadamente dez segundos. Um bico na direcção da coluna, baixou o braço direito, estendeu o braço esquerdo. Dez segundinhos, mantendo o braço a frente, alinhamento no tom, baixou. Só a perna direita, sustentando alinhamento, levantando um pouquinho mais a cabeça, dez segundos. Um bico na direcção da coluna, baixou. A outra perna, perna esquerda, um bico na direcção da coluna. Também dez segundinhos, baixou. E agora, a gente vai fazer um bico cruzado. Braço esquerdo, perna direita. Sustentou, aproximadamente, dez segundos. Aqui já é um braço de profundidade bem maior. Baixou. E alternou, agora, braço direito, perna esquerda, sustentando o alinhamento. Ok? Pode baixar, pode descansar um pouquinho. Ou só a prancha também, só o apoio em si, jogando o bico na direcção da coluna. Tá? Então, são exercícios. Isso. A posição de prancha, o tronco bem alinhado, para iniciar antes de começar a progressão dos exercícios com os membros. Ok? Então, aqui a gente tem uma sequência de exercícios para fortalecimento do seu lado. Trabalhando aí, então, uma progressão do tratamento. Tá? Que você vai ganhando e aumentando o tempo, a intensidade dos exercícios, a medida que você vai ganhando mais condicionamento para isso. Tá certo? Ok. Então, ficam aqui prescritos os exercícios com o paciente da sequência em casa. Lembrando que esses exercícios são prescritos conforme as necessidades dele. Ok? Deixo aqui, então, um grande abraço a todos. Quem é mais inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe os comentários e até a próxima. Tchau.